ZYA 250, TV em Tempo, uma emissora do grupo Ramã Neves de Comunicação. Soldado da Marinha fica refém de um assaltante por mais de três horas e pula do próprio carro em movimento e pede socorro à polícia. Na Zona Norte, um casal de irmãos é assassinado a tiros dentro de casa. Três crianças presenciaram a cena. Continuam as buscas pela britânica de 43 anos, desaparecida desde a última quarta-feira no Rio Solimões. Queda de energia, 43 mil casas na capital são afetadas durante a chuva na manhã de hoje. E ainda tem o esporte? Você vai conhecer um talento diferente, o tiro prático. Um jovem amazonense é considerado o terceiro melhor do mundo. Isso e mais no Jornal em Tempo, desde o sábado, que já está no ar. Olá, boa noite pra você. Um soldado da Marinha ficou refém de um assaltante por mais de três horas na madrugada desse sábado. A polícia soube do caso porque o militar pulou do carro em movimento em uma barreira. Houve perseguição e o suspeito acabou preso. Por segurança, o marinheiro preferiu não mostrar o rosto. Ele conta que foi abordado às três e meia da manhã na Avenida Torquato Tapajós, logo depois de sair de uma festa. Foi por volta das três e meia, quando eu parei no semáforo, eu estava com as janelas abertas. Ele enfiou a mão por dentro do carro e abriu, já entrando com a arma na outra mão. Pediu só pra que eu dirigisse e não me disse o destino ainda, que ele estava vindo de dinheiro, que ele queria dinheiro. Ainda segundo a vítima, assim que o assaltante entrou no carro, ele ainda deu dois disparos pra mostrar que a arma estava carregada. Nesse momento, ele falava que só queria dinheiro e que precisava ir ao município de Iranduba encontrar outros comparsas. No retorno pra Manaus, o marinheiro pulou do carro em movimento aqui na barreira policial. Olha, pelo fato dele não ter medo de mostrar o rosto e ter me mostrado ainda a casa de pessoas que ele conhece, eu estava esperando pelo pior. Porque ele sabia que me liberando vivo, eu ia levar a polícia lá. O assaltante foi identificado como Abraão Silva de Lima. Ele levou 230 reais. Durante a fuga, o carro capotou e o suspeito acabou preso. O caso foi registrado no 19º DIP. Um casal de irmãos foi executado a tiros dentro de casa, no bairro Terra Nova, zona norte da capital. No momento do crime, três crianças estavam no local. A Lana Carneiro Jordão, de 21 anos, foi atingida com sete tiros na cabeça e em um dos braços. Já o irmão dela, Lanede Carneiro de Lima, sofreu dois disparos também na cabeça e outro na mão. Dois homens em uma moto invadiram a casa e executaram as vítimas. Mas no momento do crime, os irmãos faziam o lanche e, segundo as testemunhas, a Lana segurava uma criança de colo que foi poupada pelos bandidos. Além dos irmãos, dentro da casa tinham mais duas pessoas e três crianças que eram filhos de a Lana. Só sei que eles chegaram aí, um ficou na moto, o outro entrou para lá. Vendeu ela lá dentro e a outra termininha saiu com as duas crianças. Mandou ela ficar ali com ele e atirou nela e depois ela atirou nela. Segundo as testemunhas, os assassinos já estavam à procura de a Lana havia alguns dias. Os vizinhos ainda disseram que, na tarde dessa sexta-feira, a Lana tinha ido visitar o marido que está preso por tráfico de drogas no Centro de Detenção Provisória Masculina. E ainda na noite dessa sexta-feira, também na zona norte de Manaus, um ajudante de pedreiro foi morto com dez facadas e apauladas no Cidade de Deus. Paulo James da Fonseca estava bebendo em um bar, onde discutiu com dois irmãos. Quando ele voltava para casa, os homens seguiram a vítima e cometeram um crime. Os dois casos vão ser investigados pela polícia. E na manhã de hoje, mais dois homicídios por arma branca foram registrados na capital. No centro da cidade, por volta de cinco horas da manhã, um homem identificado apenas como Erê foi morto com uma facada no tórax. De acordo com a polícia, um casal teria cometido o crime depois de uma discussão. Já no São Jorge, Alisson Vieira Lima, de 22 anos, foi morto com quatro facadas. De acordo com populares, o assassino fugiu a pé. A família não quis falar sobre o assunto. A Delegacia de Homicídios e Sequestros investiga os casos. E agora à tarde, a polícia apreendeu Samara Liras de Souza por tráfico de drogas. Ela e o marido foram abordados em uma casa em Petrópolis, onde eram armazenados os incorpestentes. O suspeito fugiu. A mulher não conseguiu porque está no período de resguardo. Além da droga, uma arma calibre 22, munições e uma balança de precisão também foram apreendidas. Em instantes, Kaiak e Pertences de Britânica, desaparecida no Rio Solimões, são encontrados. E ainda, aqui em Manaus, campanha de vacinação nas unidades básicas de saúde é intensificada. E daqui a pouco.